A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Parece que o Senhor é contraditório Fala de descanso e depois quer colocar a carga sobre a cangalha dos nossos ombros O que Deus está querendo? Como está pensando? Quantas vezes para seguir a Jesus nós descobrimos quantas exigências surgem diante dos nossos olhos e na nossa prática de vida Descobrimos como não será efetivamente fácil o seguimento do Senhor No entanto Pensemos um pouco Uma pessoa que escolher apenas a boa vida Nada me incomoda Nada me faz mal Nada me perturba Eu vivo simplesmente sem me comprometer com nada Eu quero Uma vida de não ter nenhum incômodo Algumas pessoas até dizem assim Eu não quero me comprometer com nada Porque eu quero desfrutar a minha vida sem ninguém me incomodar O resultado é uma solidão terrível O isolamento que tais pessoas experimentam E é pesadíssimo que isso aconteça na vida das pessoas Porque Deus não nos fez para fazer como que uma esponja para desfrutar as coisas só para nós Este é caminho de infelicidade e não de realização O caminho da felicidade é sair de nós mesmos Ir ao encontro dos outros Servir Fazer o bem Tomar sobre nós O jugo de Jesus quer dizer Viver com o mesmo amor com que ele nos amou até o fim Dando a vida por nós A escolha está em nossas mãos Queremos o caminho Simplesmente de uma facilidade superficial Ou queremos a realização plena de nossa vida Que Deus nos ajude para que a resposta seja Esta de ir até Jesus e tomar Sobre nós o jugo suave Do seu amor e da sua cruz A palavra de vida é eterna A palavra de vida é e da sua cruz A palavra de vida é e da sua cruz A palavra de vida é e da sua cruz A palavra de vida é e da sua cruz